Olá, na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Meu nome é Aline Floerner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de Estudo por Questões. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Mas e aí, como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo, passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante, releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro, o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Banca CESP TRT Técnico Judiciário 2013 Os vocábulos, juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. E tem errado. Juízes e país são acentuados de acordo com a mesma regra. Regra do Iato. Banca CESP PF Cargo Escrivão 2018 Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer o julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervêm logo após o vocábulo MAS em MAS para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervêm está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP FUB Cargo Administrativo 2013 Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Banca CESP Cargo Diplomata 2018 Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo CONTRACENSUS é grafado conforme as mesmas regras que ANTISOCIAL. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, ANTISOCIAL, CONTRACENSO, MINISAIA, CONTRAREGRA, ANTIREFLEXO. Banca CESP Polícia Civil 2016 Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar 2011 A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona, terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP, PRF, Cargo Agente Administrativo 2012 As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico por que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação. Não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo. É o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente. É aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal. Da átona para a tônica. Banca CESP, PGE, Cargo Analista Judiciário de Procuradoria 2019 O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos, são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Banca CESP, FUB 2015 Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. Item errado. Países traz um itônico em hiato. Políticas é proparoxítona e por isso acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Banca CESP, Polícia Civil 2016 Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona, regra do hiato. Acentua-se I, E, U, tônico, formando hiato com sílaba anterior. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixe um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL